21 de 11 de 2012, 18h34, faixa de Gaza Sim, sou eu, o Adalberto, qual o problema? Todo mundo pode fazer vlog, por que eu não posso? Só porque eu sou um urso? Cara, eu vou te meter um processo, eu te meto um processo se você falar que tem preconceito Eu vim aqui pra fazer umas perguntas pra vocês, espero que vocês respondam com toda a sinceridade do mundo Então vamos lá, que se comecem as perguntas Primeiro de tudo, eu queria perguntar se vocês estão com lepra na mão Estão com lepra, não estão com lepra na mão, né? Então por que vocês não apertam aquela porcaria? Aquele botão escrito joinha, por que vocês não apertam este botão? Fala pra mim, se 10% do meu canal desse joinha, eu teria 2300 joinhas É difícil isso? Não é difícil, é só clicar em um botão Não é em dois, não é em três, é em um botão Não é difícil Então eu tô pedindo pra vocês darem joinha Não só nos meus vídeos, mas nos vídeos de quem vocês gostam, seus filhos Cara, eu tô ficando puto já Eu tô ficando, primeiro toco, resolvido Então tá bom, chega Cara, presta atenção Que vídeo... Eu quero que vocês me respondam Que vídeo vocês gostam de assistir? Fala pra mim Minecraft? Cara, eu sabia, é só Minecraft aqui nesse YouTube, cara É só Minecraft Não tem outro jogo Se eu coloco um vídeo diferente, não dá joinha Se eu coloco outro vídeo, não dá joinha Se eu coloco o vídeo do apelado, não dá joinha O que que dá joinha? Minecraft É Minecraft Cara, quando vocês vão aprender que Minecraft já acabou? Chega Minecraft já foi Cara, é como se vida... A vida é ter um Hyundai e uma Hornet Entendeu? Faz todo sentido isso que eu falei Para com isso Para... Vai jogar Barbie Shooter Vai jogar Barbie of the Motherfucker, yeah Pô, meu Minecraft... Para... Eu vou trazer vídeo de Minecraft Eu vou gravar com aquele otário lá, Minecraft Mas, pera... Não precisa ficar pedido de 5 em 5 minutos Eu vou gravar, fica tranquilo Mas eu tô dando uma parada Por quê? Porque eu... Cara, Minecraft já foi, véi Minecraft já foi, véi Pô, pensa, pensa Não dá pra entender isso, não? Ô, meu Deus do céu Jesus a Maria Vão rezar o Pai Nosso aqui pra você Porque não tem como, não, cara Ah, meu Deus do... Ó, segundo tópico é esse Fecha Fechou Ah, respira Respira Um, dois, três, quatro Olha, cara Só sei que se Jesus não der um jeito de resolver esse problema Eu vou passar pra vídeo porno Eu vou fazer vídeo porno Vocês querem ver vídeo porno do urso? Quer ver a biluguinha do... Você quer ver a biluguinha do urso? Quer? Você quer ver o pinco cheio de pelo? Não quer, né? Então, caramba Vamos apoiar aí, né, meu? Não só eu, mas como todos os outros, cara Pelo amor de Deus Eu vou ter que ensinar todo mundo como que se faz nesse YouTube? Para, véi Para, para Não, eu cansei Cansei Não vou falar... Ai, cara Meu tédio... Tchau Chegou Tchau Tchau Fala aí, galera Aqui é o Tédio E aqui é o Alberto E sejam bem-vindos a mais um vídeo de... Mais um vídeo, não O primeiro vídeo de Little Inf...